Oi gente, eu preciso falar uma coisa e eu quero todos vocês, para vocês entenderem, eu preciso falar uma coisa. Hoje é dia 30 de junho de 2023 e eu estou cobrindo a faixa preta segunda, que é a segunda faixa preta e eu estou comemorando seis anos e eu preciso agradecer o meu canal e os meus inscritos. Eu quero todos vocês para te comentar, para te compartilhar quando vocês quiserem, pelo Famílias também. Hoje estou completando seis anos de segunda faixa preta. Estou só um pouquinho emocionado, um pouquinho só, e eu quero agradecer. Obrigado para todos, obrigado aos meus inscritos e eu agradeço. Obrigado e quero agradecer a todos os meus inscritos. Hoje estou recebendo os seis anos, segunda, dia 30 de junho. Obrigado.